E o assunto agora é Expo Acre 2010. Um dos locais mais visitados na feira esse ano foi o setor de sistemas produtivos sustentáveis. As pesquisas e tecnologias voltadas ao setor fizeram sucesso entre os visitantes. No espaço do parque de exposição destinado às experiências de produção sustentável, instalou-se a empresa Trees for Planet, ou Árvores para o Planeta, e que na Expo Acre 2010 apresentou ao público a cadeia produtiva das árvores do açaí e da teca. O governo do estado destinou o setor, localizado ao lado da Arena de Rodeio, às empresas e órgãos que executam pesquisas e tecnologias voltadas aos sistemas produtivos sustentáveis. Com matriz em Rio Branco e filial em São Paulo, a empresa encontrou na feira boa oportunidade de fechar negócios e de divulgar seus produtos. Nossa proposta na feira é essa. Nós temos aí o projeto de reflorestamento de áreas que estão, em certo ponto, degradadas, recuperação de áreas de APP. E aí a gente está trazendo a cadeia produtiva do açaí e da teca, mostrando qual o retorno financeiro, quanto que custa investir nisso, para atender a agricultura familiar, atender o pequeno e o médio produtor. Nós estamos trazendo um modelo de reflorestamento com tecnologias. A empresa que a Alcindo representa, elabora projetos voltados à agricultura familiar, ou seja, auxiliam no cultivo da árvore, oferecem a manutenção com produtos resultado de pesquisas e encaminham para o mercado consumidor. No caso das espécies em demonstração na feira, a teca tem mercado local no ramo moveleiro e o açaí com abrangência nacional. Há árvores para o planeta, expôs na feira, um gel especial para o plantio, produto superabsorvente com alta capacidade de retenção de água e que reduz em até 50% o número de irrigações, propício para regiões com períodos longos de estiagem. Esta daqui é uma planta que contém o gel. Essa outra aqui tem a necessidade de água. Essa que necessita ser irrigada está com as folhas secas. Já a congel, verde, bonita, viçosa.